Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Chef Nessantes e neste vídeo vou ensinar para vocês brownie no palito para vocês fazerem e venderem ainda nessa páscoa. Então já deixa aqui para mim aquele seu curtir que me ajuda muito aqui no canal, vai fortalecer o meu canal e assim sempre vou poder estar por aqui fazendo alguma ideia, alguma receita para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreva, compartilha e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque toda semana eu estou por aqui. Sem mais delongas, vamos lá preparar a nossa receita. Bom pessoal, aqui no vídeo eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer o brownie no palito, para a gente fazer de uma forma, para a páscoa, de uma forma bem legal aqui. Como vocês estão vendo, eu já estou com o meu brownie assado, eu não vou fazer brownie aqui novamente, porque aqui no canal tem vários vídeos de brownie, que eu já ensinei brownie, então eu vou deixar na descrição do vídeo os links dos vídeos que eu já ensinei brownie aqui para vocês. Então é só vocês conferirem a receita lá, certo? Até para o vídeo não ficar muito extenso. Então aqui eu já estou com o meu brownie assado, frio. A única diferença que vocês vão ver, gente, é que eu coloquei gotinhas de chocolate por cima do meu brownie para assar, tá? Mas a receita é a mesma que eu já ensinei aqui para vocês, tá bom? Então eu vou reservar aqui. Aqui, gente, eu vou estar utilizando cobertura fracionada, porque eu vou banhar, né, o brownie, então eu vou utilizar, e como eu sei que vocês gostam de saber de marca, eu utilizo essa daqui, a Top da Harald, tá? Essa cobertura aqui é o sabor blend. Você pode utilizar meio amargo, ao leite, branca, sabor da sua preferência, tá bom? Então eu vou picar aqui para a gente derreter. Então aqui o recipiente que possa estar levando ao micro-ondas, vou levar de 30 em 30 segundos, cada intervalo dos 30 segundos a gente vai mexer, misturar, e assim que derreter eu volto para a gente continuar. Ó, já levei no micro-ondas, já derreti, é super rápido. Sempre mexa bem, tá, gente, para não dar mancha. Agora, para cortar o brownie, gente, eu vou utilizar esses cortadores aqui de ovo da Blue Star, que é a coleção da Anna Brownie. Então eu vou estar utilizando ele para a gente estar cortando o ovo. Eu até tenho um outro aqui, ó, que é um de metal, que eu já tinha aqui, também dá para cortar, mas eu vou estar utilizando esse aqui, que já tem... O bom é que ele já vem um kit que já vem em vários tamanhos, tá? Então eu vou dar uma lavadinha neles e já volto. Então, gente, aqui eu vou utilizar dois tamanhos. Eu vou utilizar esse menorzinho e esse outro aqui, tá? Porque esses dois aqui são maiores, geralmente, para montar ovo. Então aqui eu vou montar só o ovinho no palito, tá? Então eu vou mostrar esses dois tamanhos aqui para vocês. Então esse menorzinho é o de 50 gramas, o tamanho esse daqui é o de 150, tá? Outra coisa, gente, eu já coloquei papel manteiga aqui, que a gente vai precisar sobre a tábua. Agora aqui é bem simples, ó, a gente pega aqui, ó, o cortador e a gente vai só cortar aqui o brown. Aqui, ó, com a ajuda da faca, eu vou tirá-la daqui, porque está sobre papel manteiga. Tá vendo, ó, tá no papel manteiga, então tá bem facinho de tirar. Vou colocar aqui na minha tábua. Cortar aqui o menorzinho para vocês verem também. Olha só, gente, o pequenininho é a coisa mais linda que fica. Gente, e olha esse brownie, que delícia. Então depois que a gente cortou o brownie, a gente tem que colocar o palito, porque o palito, ele tem que ficar firminho para a gente banhar. Nesse maior aqui, eu vou utilizar esse palito de papel aqui, ó, que ele é bem bonito, ele é um nacarado. Só que eu não posso estar colocando só ele aqui, porque com peso ele tende a quebrar. Então, o que eu fiz? Eu peguei um palitinho de madeira, medi o tamanho aqui, ó, ele tem que ficar um pouquinho maior do que o de papel, e a gente vai encaixar dessa forma, tá? Então, ó, encaixei. Vamos molhar aqui, ó, na cobertura de chocolate. E agora a gente vai introduzir aqui no brownie, ó. Você vai sentir, ó, que ele vai vir até aqui em cima, ó, tá vendo? E aí, a pontinha, ó, que sobrou aqui, você vai terminar de empurrar aqui, ó, para ficar bem certinho, tá? E aí, a gente vai levar na geladeira para firmar. Esse menorzinho aqui, ó, eu gosto de usar o palito, o palito mesmo de sorvete. Daí, eu venho aqui, ó, e coloco. Só a gente deixar secar. E a gente vai fazer isso com todos. Gente, então, ó, tirei da geladeira, já tá firminho aqui. Agora, a gente vai banhar. Só que é o seguinte, eu não posso pegar esse brownie e colocar lá na cobertura, ou querer tentar banhar de uma vez, porque o peso aqui pode acabar quebrando o nosso brownie. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar a cobertura aqui, ó, por cima. e depois eu faço a outra parte, tá? Aí, eu coloco aqui, ó. Agora, aqui, eu posso até passar na lateral, porque se escorrer aqui, não tem problema. Depois, a gente tira o excesso. E aí, a gente vai deixar secar. Agora, já esse aqui, que é pequenininho, esse aqui, a gente já consegue, ó, jogar a cobertura e já banhar. Deixa cair aqui bem o excesso. A gente vai colocar também aqui no papel toalha. E agora, a gente vai levar pra geladeira pra cristalizar. Então, pessoal, depois que a gente tira da geladeira, a gente já vem aqui com a tesourinha, ó, e já vai cortando esse excesso. Então, ó, na parte de trás, ainda falta cobertura, igual eu falei pra vocês. Aí, a gente vem aqui, ó, e aí, a gente passa a cobertura. Não precisa passar muito porque a lateral já está certinha. É só nessa parte de trás aqui mesmo pra selar aqui alguma partezinha, ó, que não pegou a cobertura, tá? Aí, é só a gente deixar no papel manteiga e levar pra geladeira novamente. Então, a gente tirei da geladeira, agora a gente vai decorar. Eu coloquei um pouquinho ali da cobertura no saquinho pra facilitar e eu vou fazer aqui, ó, alguns risquinhos de vai e vem de chocolate. Gente, ó, aqui eu estou com alguns confeitos de açúcar que eu tenho, tá? E aí agora aqui, gente, esses confetes coloridos vocês encontram em qualquer confeitaria, tá? São aqueles confetes que ficam geralmente ali onde que ficam os granulados. Ó, vou decorar esse menorzinho também pra vocês verem que fica bem bonitinho. Olha só, gente, esse menorzinho fica lindinho pra fazer de lembrancinha. Então, gente, ó, pra complementar aqui, ó, eu fiz a minha logo de chocolate que eu vou colocar aqui. Essa forminha quem fez pra mim é o pessoal da 3D Moking. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu cupom de desconto pra vocês, tá? Quem quiser adquirir. Essa outra forminha também é o pessoal da 3D Moking que fez. Aqui veio esse ovinho escrito Feliz Páscoa. Eu vou desenformar ele aqui, ó, com vocês pra gente colar. Olha só que bacana. Então, essas forminhas que vocês quiserem a 3D faz e eu vou deixar o cupom na descrição do vídeo pra vocês do desconto, tá? Aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho de pó dourado. Esse aqui é o pó dourado da FAB. Vou jogar aqui, ó, pincelzinho macio. E olha como que fica, tá vendo? Aí, agora aqui, com um pouquinho da cobertura, ó, vou jogar aqui atrás. A gente vai colar aqui por cima. Essa aqui da minha logo eu vou colar aqui. e aqui eu vou colocar uma decoração. Vou pegar aqui o meu confeito de açúcar. E tá praticamente pronto. Agora, eu vou deixar secar. Pode levar um pouquinho na geladeira pra secar a decoração e eu volto pra gente embalar. Ó, gente, pra embalar o brownie maior eu vou utilizar esse saquinho aqui, ó, 15 por 22. Ó, daí eu embalo desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Coloco a pontinha pra cima, depois com o durex aqui eu vou ajeitar essa pontinha, ó. fiz aqui um lacinho de cetim. Você pode colocar junto também uma tag. Então, gente, ó, com um pedacinho de durex aqui, ó, eu vou fechar atrás, ó. O saquinho. E a pontinha aqui em cima também. Aí, aqui atrás, ó, pra não ficar esse durex, você pode colocar um adesivo seu, da sua logomarco, com seu telefone, que isso é muito importante, tá? E aqui, ó, uma tagzinha. Essa tag aqui é uma tag simples, que eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Você pode mandar a gráfica aí da sua cidade também fazer. E aí, eu vou amarrar aqui. Então, esse brown ele fica mais pesadinho porque ele é maior, que é o pouquinho peso pra vocês ver. Esse menorzinho aqui, ó, eu gosto de usar esse saquinho aqui, que é o 10 por 15. Ó, eu coloco aqui dentro o saquinho. E aí, aí você pode colocar uma tag também, igual eu coloquei nesse, aí você pode colocar nesse menorzinho aqui também, que fica bem bacana, tá? Então, é isso, gente, eu vou pesar aqui pra poder mostrar pra vocês quanto ficou pesando cada um deles. Vou falar sobre sugestão de preço pra vocês também e validade. Pessoal, então, eu coloquei ele aqui na balança. Esse aqui tem a plaquinha de chocolate que a gente fez, ele já pesou 198 gramas. Esse aqui que tem a plaquinha de chocolate menor já pesou 175 gramas, tá? Levando em conta, gente, a questão de peso, tamanho e tudo mais, tá? Eu vou sugerir um preço aí pra vocês de venda entre 18 a 25 reais, só que isso depende de região pra região, tá, gente? Então, é importante vocês fazerem a precificação, tá? E uma boa opção aí seria vocês oferecer lembrancinhas com o mini brownie. Esse aqui é o peso 54 gramas, tá vendo? Então, ele é uma opção aí pra você fazer menorzinha. E o preço sugerido dele, eu sugiro aí de 8 a 10 reais. Então, seria aí uma lembrancinha bem mais em conta pra você tá oferecendo pro seu cliente também. E a validade do brownie aqui, gente, como não é um brownie que não está recheado, é só o brownie que tá bem banhadinho no chocolate e tudo, se bem embalado na embalagem, fechadinho assim, você pode deixar ele fora da geladeira por até de 10 a 12 dias, tá? Se você quiser armazenar na geladeira, vai ter uma validade aí de até 20 dias, olha só que bacana, então tem uma validade muito boa esse produto, tá? Agora eu vou abrir um aqui pra vocês e vou morder um, né, gente, porque é a melhor parte aí do vídeo. gente, então, ó, parti aqui, mordi, né, um pedaço pra vocês verem, olha essa cremosidade do brownie por dentro, gente, simplesmente maravilhoso, com certeza vai fazer muito sucesso entre seus clientes e, gente, sem contar que é sensacional, viu? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar aqui pra mim, aquele seu curtir que me ajuda muito e se você não é inscrito, se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!